Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o trabalho da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira. Para fazer um balanço das atividades em 2021, está conosco o delegado titular da Defron, o doutor Rodolfo Ribeiro Doutro. Doutor Rodolfo, obrigada por o senhor mais uma vez estar aqui conosco no Segurança em Pauta. É uma satisfação estar aqui apresentando os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Civil, pela Defron, nesse ano de 2021. Doutor, por que ter uma delegacia especializada na repressão de crimes da fronteira? Dado a especificidade da matéria, na questão da fronteira, os desafios da segurança pública na fronteira são muito específicos. Eu propriamente vivenciei isso, eu fiquei três anos no setor de investigação de Dourados e quando fui para a Defron em fevereiro, deparei-me com uma realidade bem diferente do que é aquela atuação nas cidades. Esse enfrentamento ali às facções, o conhecimento da rota do tráfico de drogas, dos coamentos dos veículos roubados nos grandes centros, furtados, que são trazidos para a fronteira aqui, para serem trocados por drogas ou vendidos. Então, a razão dessa peculiaridade da matéria, do enfrentamento da criminalidade da fronteira, foi criada a delegacia especializada, que é a Defron. E quais as atribuições da Defron? Nós, além de prestarmos apoio às outras unidades policiais, em investigações, comandados, nós trabalhamos, assim, o trabalho nosso é bem voltado para a questão do combate ao tráfico de drogas, também a questão do descaminho, contrabando, a questão dos roubos e furtos de automóveis, principalmente, também de quadrilhas que atuam nas fronteiras. Em suma, essas seriam todas as atribuições da Polícia Civil, mas direcionadas a essa parte fronteiriça ali, que há uma especificidade em relação ao modo de atuação das quadrilhas, das facções criminosas nesses locais. E, doutora, onde que está localizado a delegacia? Qual região ela atende? A Defron é baseada em Dourados, mas nós atuamos em toda a fronteira. Inclusive, esse ano, nós fizemos apreensões em praticamente todas as cidades fronteiristas. Fizemos desde Corumbá, que fica uma distância considerável da nossa base em Dourados, até na própria Dourados, muitas apreensões em Dourados, Ponta Porã, Sete Quedas, Paranhas. Então, nós atuamos em todas as cidades nossas aí, que ficam nessa região, nessa faixa de fronteiras, região de fronteiras de Mato Grosso do Sul com Paraguai e com Bolívia. E quais são os casos mais comuns investigados pela Defron? Seria o trafo de drogas. Nosso estado, pela localização geográfica, que é a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, ele é tido como, pelo crime organizado, pela criminalidade como um todo, como um grande, uma rota de escoamento ali de drogas, armas, passagem de automóveis furtados, roubados. É um grande corredor o nosso estado em razão dessa posição geográfica dele. Então, essa situação demanda uma atuação muito específica da Polícia Civil e é o que nós na Defron procuramos fazer. E doutor, em 2021 foram diversas ações que resultaram em prisões e apreensões. O balanço foi positivo? Extremamente. Até o momento, nós já apreendemos 84 toneladas de drogas ilícitas. Lavramos 112 autos de prisão em flagrante. São 112 atuações, prisões realizadas pela Defron, onde foram presos cerca de 230 pessoas. Foram 33 armas de fogo apreendidas, vários automóveis recuperados. Cumprimos vários mandatos de busca e apreensão. A maconha, que tem os subprodutos dela. Nós pegamos esse ano, fizemos uma apreensão do óleo de butano, que é 100 vezes mais. Ela é extraída da maconha ali, a seiva, 100 vezes mais potente que a maconha. E é uma cocaína dos derivados, tal como a pasta base e também o crack. Esse é o grande nicho aí de apreensões realizadas pela Polícia Civil e pela Defron. Doutor, e o nosso estado ainda é somente rota de passagem dessas drogas? Qual o destino desses produtos? É, claro, parte dessa droga é consumida internamente aqui no nosso estado e ela, principalmente a maconha, ela é dispensada para todo o estado da federação, até mesmo caminhar para outros países. E aqui nós temos aqui, já fizemos apreensões de drogas que foram praticamente para todo o estado. Estados do nordeste do país, do sudeste, do sul. Então aqui, principalmente em relação à maconha, nós abastecemos aqui, passam por as rodovias aqui estaduais, Mato Grosso do Sul, a cerca de 80% da maconha que é consumida no país. Doutor, mesmo com essa longa faixa de fronteira seca que nós temos imensa, a região de Ponta Porã ainda é a principal rota do tráfico no nosso estado? É, seria a principal ali, Ponta Porã ali, por vários fatores. O crime organizado, podemos dizer ali que na fronteiriça ali, em Pedro Juan, praticamente todas as facções que atuam no território brasileiro, possuem ali, digamos assim, entre aspas, um escritório, outras de forma mais atuante, outras menos atuante, mas em razão da logística, porque ali eles têm como local onde adquirem a droga, que se chama maconha, e de lá dispensam para todo o país, passando essa droga pelo território sul-mato-grossense. E doutor, a delegacia também realiza uma série de operações, né? Qual o senhor pode destacar para a gente, contar para a gente? Esse ano nós tivemos uma aí que foi bem emblemática, que foi a Operação Kaizen, o Kaizen, foram presas aí, ela decorreu de uma apreensão, que nós realizamos em Dourados, apreendemos cerca de 3 toneladas de maconha em um imóvel residencial em Dourados, e demos continuidade, chegamos ali aos proprietários e a todos aqueles envolvidos nesse tráfico. Então não ficamos apenas na que efetua a prisão daquela pessoa que guardava a casa. E esse é um dos intuitos da Defron, estender a investigação, aprofundar, identificar os efetivos proprietários, como a logística precisa ser adotada para dispensar essa droga. E essa Operação Kaizen foi o que aconteceu. Foram caminhões sequestrados, apreensão de bens, foram os chefes dessa Associação para o Tráfico, foram presos, inclusive um deles estava preso, estava em contábil, encarcerado em Bangu, no Rio de Janeiro. Então foi uma operação muito emblemática, pelo número de prisões, foram mais de 11 prisões cumpridos o mandato de busca e demonstra assim essa atuação bem incisiva da polícia. Na apreensão, na investigação que levou à apreensão e no segundo momento a identificação dos proprietários dessa droga. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais sobre o trabalho da Defron. É rapidinho, não saia daí! De volta com Segurança em Pauta, hoje falando com o delegado titular da Defron, o doutor Rodolfo Dautro. E vocês realizaram também, doutor, a Operação Fronteiras e Divisas. O que é e quais os resultados alcançados com ela? Essa é uma união de todas as forças aí, buscamos ali fazer um cerco em toda a nossa fronteira, nas divisas também com os estados, a fronteira com Paraguai e com Bolívia. E foi uma atuação aí da Polícia Civil, Polícia Militar, da Receita. Foram várias forças de segurança aí que atuaram. Especificamente a Defron foi bastante proveitoso. Durante essa atuação, realizamos uma considerável apreensão de pasta básica de cocaína em Corumbá e outras apreensões de maconha também. Então foi mais uma ação integrada aí, mostrando a presença estatal na fronteira e também nesse caso nas divisas aqui, dos estados, as divisas com o Marcos do Sul. E doutor, há previsão de novas operações como essa, com a participação de todas as forças? Sim, é constante. Essas operações são constantes, há um cronograma, obviamente ele é compartimentado em relação ao êxito que se busca ter, mas outras operações ocorrerão. E doutor, há pouco mais de um mês em Dourados, vocês descobriram um depósito de maconha com mais de uma tonelada de drogas. Como que foi esse caso? É, nós, na verdade, em Dourados, até então, era tido como local de passagem e o grande entreposto seria a cidade de Ponta Porã. Mas esse fenômeno mudou nesses tempos, porque o tráfico entende que após a droga ter saído de Ponta Porã, se ela chegasse em Dourados, em tese, grande parte dos empreitados teriam sido obtido sucesso. Depois seria dispensar para outros estados. Mas nós focamos na situação, fizemos várias apreensões, além dessa de uma tonelada, uma que deflagrou a Operação Kaizen, até nos chamou a atenção, foi apreendida três toneladas de maconha num imóvel residencial localizado a cerca de dois quilômetros da base da Defron. Isso mostra a audácia deles. Mas as investigações foram exitosas, aprendemos a droga, demos continuidade. Nesse caso de uma tonelada, outras investigações, que são contínuas, demonstraram ali um fluxo de pessoas vindo de outros estados ali, se encontrando e adquirindo a droga que era estocada nesse imóvel. Mais uma vez, fomos ali felizes em realizar apreensão e realizar prisões. E, doutor, vocês pegaram também um grande carregamento de drogas com o apoio do canil da PM, né? Como que foi essa parceria? É, a integração ali entre as forças de segurança é constante. Nós, especificamente, atuamos, dividimos o espaço físico com o DOF, é uma total interação. E, nesse caso, em Douraz, o terceiro batalhão, possui um canil, sempre nos prestou apoio, todas oportunidades. Assim, especificamente, nós tínhamos a informação de uma droga que havia chegado, que seria cocaína, em um automóvel que veio de Ponta Porã. Durante o período noturno, abordamos esse automóvel, realizamos uma análise prévia dele, identificamos que havia compartimentos ocultos. E, no outro dia, com o apoio do canil, para uma surpresa, esse trâmite engenhoso ali dentro do painel, eles retiraram todo o painel do carro, o cachorro apontou para nós e outra parte na lataria, para a lama lateral, para a lama dianteira desse automóvel. Tivemos que cortar todo ali e pegamos cerca de 12 quilos de cocaína. Doutor, deve ser o máximo ter a ajuda de cachorros para esse tipo de trabalho, né? Sim, sim. A questão do apoio do canil é de suma importância. Como eu relater, os traficantes são extremamente engenhosos. Sempre eles cooptam ali para a associação deles, para o tráfico, pessoas que trabalharam em funilarias. E isso ali, eles conhecem locais propícios ao automóvel para realizar esses mocos, esses compartimentos ocultos. Então, a questão do cachorro é de suma importância. Igual nesse caso, nós sabíamos que a droga estava no automóvel, uma inspeção preliminar não encontramos e, no outro dia, com o apoio do canil, realizamos ali a apreensão da droga e a pessoa já estava presa, já estava conosco e foi realizada a prisão desse indivíduo. Olha, e doutor, mas não só drogas, armas também são apreendidas, né? Sim, esse ano nós apreendemos seis fuzis, a Defron apreendeu seis fuzis e um montante foram 31 armas de fogo, muitas delas ali portadas por traficantes. Ali, no momento que nós realizamos a apreensão da droga, eles estavam ali portando essas armas e foram ali presos, além do trafo de drogas, também pelo porte. Doutor, outro produto trazido para o Brasil pelos contrabandistas é o cigarro. Como que foi a atuação da Defron este ano com esse crime? Sim, a Defron, em relação ao contrabando, seria com as mercadorias proibidas, de ingresso proibido no país e o descaminho são aquelas mercadorias que possuem a circulação aqui, é lista no país, mas não é pago a tributação incidente sobre a entrada no território nacional. Nós realizamos várias apreensões, até agora em Dourados, há cerca de três dias. Nós estávamos ali investigando um entreposto de drogas, realizamos ali uma apreensão, nós sempre chegamos lá, era um consórcio de, entre aspas, sacoleiras contrabandistas que mantinha um imóvel ali no Distrito Dourados, muita mercadoria. Então, sempre nós atuamos e focado na apreensão também de cigarros, que configura o contrabando e também a questão do descaminho. Esse ano foram várias apreensões também exitosas nessas mercadorias. E doutor, neste fim de ano, todo fim de ano, aumenta muito esse tipo de crime, né? Bastante. A questão das festas de final do ano, principalmente as compras de Natal, aumentam muito o fluxo de pessoas que vêm até a fronteira aqui adquirir mercadorias. Agora, principalmente, o cigarro, aí também agora são as variações, são os cigarros eletrônicos, os narguiles, os narguilhés. Então, esse é um grande montante nessas apreensões, nós sempre temos essas mercadorias dentre as ali apreendidas. E doutor, as pessoas muitas vezes confundem esses crimes. O senhor acabou de falar, mas eu gostaria que o senhor falasse novamente. O senhor poderia nos explicar qual a diferença entre o contrabando e descaminho? É, o contrabando é a entrada em território nacional da mercadoria proibida, que ela não pode ingressar, assim, a grosso modo, de uma forma mais didática, ela não pode ingressar em território nacional. Mas os criminosos, apesar da proibição, transirem com essa mercadoria. Tal como o cigarro. O cigarro, ele não pode ocorrer na importação dele. Esse cigarro que, na verdade, esse cigarro que grande parte do que eles trazem pro país são cigarros que foram produzidos no país e depois exportados. Depois eles reingressam em território nacional. Isso aí é toda uma questão tributária que deixa de pagar esses tributos. E também há o cigarro, cujas fábricas são principalmente no Paraguai. E muitas dessas fábricas, a questão da nocividade para a saúde é ainda maior do que o fumo normalmente já acarreta. Então, essa é a questão do contrabando sobre mercadorias proibidas. O descaminho são aquelas mercadorias que é lícito, é lícito a entrada em território nacional, mas, em razão do não recolhimento da tributação, configura esse crime. Vamos para mais um intervalo e já voltamos para falar sobre as atividades da Defron. De volta com Segurança em Pauta. Hoje falando sobre o trabalho da Defron com o delegado titular, doutor Rodolfo Daltro. E doutor, outro crime que preocupa também as forças de segurança pública são o roubo de veículos e latrocínios. Como que é feito esse combate? Esse ano já fomos exitosos e aprender a efetuar a prisão de criminosos que haviam roubado carros nessa questão da fronteira nossa. Especificamente foi um caso, se não me engano, Itaporão, Fátima do Sul. Nós pegamos e interceptamos ali, quase chegando no Paraguai. Então, é um crime extremo e preocupante. É preocupante porque a facilidade desses carros, eles têm como moeda de troca em droga no Paraguai, ou então a venda mesmo com valor muito abaixo de mercado. Então, o combate a esse crime é de extrema importância, porque é uma sensação de insegurança total, essa questão de você ter uma arma apontada para si, para levar um automóvel. E o segundo momento, ainda pior, é, em muitos casos, pode o quê? Terminar em um latrocínio, que seria o quê? Ou uma lesão corporal grave ali, em razão desse roubo. Então, o combate da defrão é constante, nós sempre acompanhamos ali, já fomos em várias delegacias de fronteira, conversar com os colegas, prestar apoio nas investigações, porque é um crime aí que causa muito temor à sociedade. E muitos veículos são recuperados, doutor? Sim, a grande dificuldade é após ele ingressar em território paraguaio, mas enquanto ele está aqui em território brasileiro, há toda essa troca aí de sinergia entre as forças de segurança, principalmente a PRR e a PRF, já são acionadas, realizamos barreiras, e conseguimos recuperar vários automóveis. Então, o apoio dos países vizinhos, da segurança dos países vizinhos, é fundamental, né, doutor? É, a gente está considerando, por exemplo, Ponta Porã e Pedro Arranca Baleiro, são uma divisa ali seca, digamos, uma avenida, divide duas cidades. E essa troca de informações entre as forças policiais é de suma, porque um carro que é roubado e passa aqui no nosso território, um carro que é roubado no Campo Grande, ele vai, grande parte das vezes, ingressar ali em território do Paraguai. E ali é a hora que nós, momento, que nós solicitamos o apoio das autoridades ali da Polícia, da Polícia Paraguai, na recuperação dos automóveis. É uma troca, né? A gente tem o apoio deles e eles têm o apoio nosso. É constante, eles buscam informação que muitos criminosos paraguais também adentram aqui e buscam refúgio no Brasil. E, doutor, a criminalidade tem aumentado muito na região de fronteira, principalmente nos países vizinhos. O Paraguai, por exemplo. Há uma preocupação maior da Defron em relação ao aumento da violência nessa região? Sim, porque essa questão, tratando aqui Pedro Arranca Baleiro, especificamente, Capitão Barro também ali que faz fronteira com o Coronel Sapucaia, ela não fica cingida somente ao território paraguaio. Ela vai repercutir imediatamente no território brasileiro. Isso aí entra a cooperação com a Polícia Paraguai, o combate, se ocorrer um roubo, digamos, no Paraguai. Temos a informação que o criminoso está escondido no território nacional, nós pegamos, vamos lá e, por causa, efetuamos a prisão. E depois, por meios diplomáticos, ele é, se ele for um estrangeiro, encaminhado ali para o Paraguai. E, doutor, os criminosos estão cada vez mais organizados e equipados. As polícias também estão mudando as formas de investigar e reprimir a criminalidade? Sim, nós temos que ser adequados à realidade. Até há pouco tempo, tratando especificamente o tráfico de drogas, era comum, eles lotavam uma caminhonete, carro roubado, sempre levavam ali para o Paraguai e voltavam com esses carros, carregados de droga e chamavam-se essa modalidade de cavalo doido. E sempre ocorriam essas apreensões pela facilidade. São pessoas que não eram da área, recebiam um valor para pegar e dirigir um carro roubado, digamos, de Ponta Porã até Cuiabá, no Mato Grosso. E a facilidade era muito maior da apreensão, só que hoje mudou. Hoje é todo um sistema de batedores. Os mateiros também são pessoas que ficam na região de mata, com rádio comunicadores informando da presença de forças policiais. Então, a nossa atuação passou a ser focada muito na inteligência, na análise da situação, na coleta de informações, para a posterior atuação, ali a questão de apreensão em si. O trabalho da inteligência é muito importante nesse caso, né, doutor? Frente a essa constante inovação da criminalidade, nós, as forças estatais, também temos que estar atentos e sempre progredindo ali nas suas atuações. Doutor, o governo do estado tem equipado a Defron e o governo federal também dialoga com as forças estaduais para tratar sobre a segurança pública nas fronteiras, né? Qual a importância desse investimento e parceria dos dois? Essa suma importância. Hoje nós temos, inclusive, aí o programa Vigia, a Operação Horus, em curso, que causou ali um impacto positivo muito significativo ali para as forças de segurança. Nós, pessoalmente, estamos na área de fronteira. Então, essa interação do governo federal e do governo estadual, seja na questão de repasse de equipamentos, de viaturas, ou então também na área de troca de informação e inteligência, é crucial para obtermos êxito ali no enfrentamento à criminalidade. Doutor, e a população? Ela pode ajudar a Defron trazendo denúncias? Nós temos um canal ali de denúncias, pelo WhatsApp, é o 67-9999-5745. Então, é nove, cinco vezes, né? 5745. É um canal de denúncias. Muitos crimes já foram esclarecidos, apreensões realizadas por meio de denúncias ali, realizadas de forma anônima pela população. E a segurança da pessoa não ser identificada é 100%, né? Sim, de forma alguma. Isso aí é, nós sabemos como funciona a questão da criminalidade, a retorção que eles fazem, no caso daquele que delata o que eles estão fazendo. Então, o sigilo aí é de suma importância para nós. É observado estritamente. E, doutor, o que a gente pode esperar da Defron agora, nesse ano de 2022? Continuaremos aí esse enfrentamento à criminalidade. Agora, estamos aí num período, digamos assim, de intressafra aí da maconha. Há uma diminuição nas apreensões. Mas, no ano de 2022, continuaremos aí atuantes no enfrentamento do trafo de drogas, do roubo de automóveis, no suma da criminalidade como um todo. E também, sempre prestando apoio a todas as unidades policiais de fronteira que nos solicitem. E, doutor, já estamos quase chegando ao fim. Mas, antes de encerrar, vamos falar da apreensão feita ontem em Ponta Porã. Mais de três toneladas de maconha, doutor. Mais um trabalho bem sucedido. Como foi? Sim, é um trabalho trabalhoso, digamos assim. Demandou monitoramento. São noites ali que nós passamos na... E foi um local extremamente complicado, que é bem na divisa. É estratégico para a criminalidade. É bem na divisa, na linha com o Paraguai. E foram dias de monitoramento, identificando uma boa apresentação em comum no imóvel, que seria ali uma classificadora de sementes. A partir do momento ali, que todos os indícios convergiam que havia droga, realizamos a incursão e havia três pessoas, inclusive o proprietário da empresa estava no local no momento. Embaixo de sacos de sementes de girassol, havia ali a droga. E ali nesse local havia cerca de duas toneladas e meia. E ainda para a maior dificuldade, havia ali um mezanino, um andar superior, que eles fizeram uma camada falsa, um forro falso, e ali havia o restante desse entorpecente. Então, depois de pesado, eu tenho cerca de três toneladas e duzentos. Mas, assim, principalmente a população, é extremamente trabalhoso uma apreensão dessa. Demanda monitoramento, troca de informações e, sem falar pelo local ali, que é extremamente complicado realizar esse trabalho. É bem na linha com o Paraguai e sabemos toda a questão da criminalidade paraguaia ali, o enfrentamento que alguns vêm fazendo com a polícia, mas fomos exitosos e realizamos essa apreensão. Doutor, nós estamos chegando ao fim, como eu acabei de falar, e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Sim, agradecer a toda a população que sempre apoia a polícia e dizer que a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, da Defronta especificamente, tem atuado para garantir a segurança da população, continuaremos atuando. É importante ressaltar, nós sempre conversamos isso aí com populares que não têm conhecimento do assunto, essa apreensão dessa droga. Mas essa droga não ficaria aqui no nosso estado, iria para São Paulo. Mas o combate é extremamente importante, porque se Mato Grosso do Sul for visto ali como território livre para a criminalidade, para o tráfico de drogas, todos os crimes começarão a explodir os índices. Porque haveria toda uma demanda de criminosos para cá, o local é fácil, você passa a droga por ali, eles se enraizariam aqui e seria ali, digamos assim, repercutiria em roubos, homicídios, vários crimes. Então essa atuação nossa aí no combate ao tráfico, nessa apreensão das drogas, nessa questão dos caminhos e contrabando também, que se aqui não houver esse combate, é visto como território livre e toda uma gama de criminosos virão para o nosso estado, é de sua importância para que você continue ficando na sua residência, no seu trabalho, circule pela via pública ali com tranquilidade e segurança. Isso então em 2022, continuaremos trabalhando e buscando aí sucesso nesse enfrentamento, seja na apreensão de drogas, a prisão de criminosos, a apreensão de armas de fogo, em suma, continuaremos aí trabalhando em prol da sociedade. Doutor, obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor e toda a equipe que eu sei que é um trabalho árduo, aqui realmente o bandido não vai fazer morada, né? Parabéns, doutor. Obrigado, continuaremos trabalhando e desejamos aí a todos em 2022 ainda o maior sucesso, de muita paz e tranquilidade. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima! Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site.